Música Qual os cuidados que temos com relação a logística, produto, marca, enfim? A gestão nossa é voltada de forma sistêmica. A gente se preocupa primeiramente com a equipe, com as pessoas da empresa. Nós nos preocupamos muito com os nossos clientes, com os nossos serviços. Enfim, nós mergulhamos no mundo da criança, que é o nosso público maior e da mãe, para entender as necessidades, os anseios, os desejos da mãe. Isso nos permite estar à frente, a um passo à frente, às vezes, da maior parte das concorrências. Ou seja, se diferenciar. Então a gente procura como chegar um produto na hora certa, no local certo, na qualidade certa. Enfim, toda essa dedicação, todo esse empenho que nós temos tido na empresa ao longo desses anos, tem nos permitido a ter uma gestão sistêmica. Ou seja, se preocupando com o todo. Não só com o produto, não só com o cliente, não só com a equipe, mas de forma sistêmica. Quando você olha de forma sistêmica, te permite você avançar em todas as frentes. E é isso que nós temos feito. É uma preocupação sempre de ter um produto com qualidade, mas com preço competitivo. Um produto que atenda às necessidades daquela mãe ou daquela criança que vai comprar o que vai usar. Enfim, essas preocupações fazem com que a cliente realmente se posicione diferente. Mas, acima de tudo, a gente se preocupa sempre muito com o parceiro. Seja com o lojista, seja com o importador, seja com o distribuidor. Essa preocupação facilita a distribuição da nossa marca. Tanto no Brasil, quanto nos países que nós atendemos.